Amém, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, enquanto você ocupa o seu lugar, posso dar uma salva de palmas ao Senhor, amém, glória a Deus. Quero agradecer à equipa de louvor, obrigado, meus irmãos, pelas vossas vozes angelicais, glória a Deus. Pode ouvir, contratei um pianista fantástico hoje, cobrou barato, então, amém, cumprimento a igreja com paz do Senhor, amém, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem através das redes sociais, que estão lá em casa e que estão a assistir através do YouTube, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe e todos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, eu queria que pudesses levantar o teu braço no lugar onde tu estás, glória a Jesus, permanece com o mesmo levantado, amém, para que a equipa de boas-vindas, enquanto tu vem cá à frente, nós possamos saber quem tu és, amém. Quem nos visita pela primeira vez, levanta o seu braço, diz mais alguém, dois irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Levanta bem alto, quem levantar mais alto, nós vamos oferecer uma coxinha lá em baixo. Oh, oh, manifesta, olha, a coxinha, o poder da coxinha. Olha aí, muito bem. Então, você que está à frente, está atrás desses irmãos, coloque a mão sobre o mesmo, amém. Amém. Gostaria que estivéssemos todos atentos. Gostaria de pedir a atenção na sala, amém. Encarecidamente, a atenção na sala. Então, você que está atrás e ao lado, coloque a mão sobre os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, tu sabes que nós não temos prata nem ouro, mas tudo aquilo que temos, nós damos, a presença do Espírito Santo. Tu sabes as razões e os motivos, as circunstâncias pelos quais estes irmãos se deslocaram até este lugar. Será por convite? Será por uma necessidade? Tu o sabes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos e pedimos, possas conceder um culto muito abençoado. Que saiam deste lugar com vidas transformadas, mudadas, cientes, conscientes de quem tu és. Em nome de Jesus, abençoa-vos para honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Esta é a equipa... Eu ia apresentar a vocês agora. Esta é a equipa fantástica que vos vai receber, dar-nos a conhecer lá fora. Amém. Então, quando terminar o culto, não fuja, não salte pelas janelas, não desapareça, não seja arrebatado ainda, está bem? Se for, leve-me consigo. Mas nós queremos dar-nos a conhecer como igreja, como comunidade e com toda a certeza. Queremos conhecer você, saber o seu peso, a sua idade, a sua altura, contribuinte, não é? E quem sabe arranjar uma cunha no CEF. Dava jeito? Não sei, já passou? Amém. Sejam todos muito bem-vindos. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ah, isto foi um ensaio muito humilde, ok? São todos muito bem-vindos em nome de Jesus à casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Dito isto, sem mais delongas, vamos escutar o que é que a Palavra do Senhor tem para falar connosco. Amém. Amém. Eu não sei qual é a sua capacidade de poder estar calado por um instante, com atenção, não sei, mas queria desafiar-te hoje a poderes superar o último culto. Tenho notado, nota de sensibilidade à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espiritismo diz à igreja. Tenho notado muito que nos últimos cultos para cá, eu tenho sentido, e a minha esposa também o tem, que tem havido uma igreja um pouco enriqueta, que não é capaz de estar nem 20, 30, 40 minutos a escutar aquilo que é santo, aquilo que é divino, aquilo que tem a capacidade de mudar e transformar as nossas vidas. Existe uma inquietação em todas as faixas etárias. Eu queria pedir encarecidamente, tenta suporar-te a ti mesmo, neste culto. Quanto tempo conseguiste estar quieto no filme do Titanic? Com toda a certeza, as três horas seguidas. Com toda a certeza, você não sai a meio de um filme de cinema para ir à casa de banho. Você esforça-se para estar quieto. Você esforça-se para ter atenção. Você esforça-se para poder usufruir do dinheiro que pagou. Você esforça-se. Então, mais nós temos que fazer em meio a um culto. Isto não é um evento qualquer. É um culto ao Senhor. Nós cultuamos um Deus soberano. Nós temos que estar atentos, irmãos. Nós não podemos estar constantemente, levantar, sai, entra, sai, vai, fala com o vizinho do lado, masca a pastilha, come. Não podemos. É um culto ao Senhor. É um culto a Deus. Você revela a sua fé, revela o poder do seu Senhor e a soberania do seu Senhor da forma como presta culto a Ele. Diante de um tribunal, você veste-se a rigor para estar diante de um juiz da terra. Como se você se veste diante de um juiz que está sentado no alto e sublime trono. Como? Então quero pedir encarecidamente. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia em Efésios. Carta aos Efésios. Capítulo 5, versículo 15 a 20. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfaso. Capítulo 5, versículo 15 a 20. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, versículo 15 a 20. Capítulo 5, versículo 15 a 20. Vou ler primeiro uma versão, depois vou ler outra versão. Ok? Vou ler duas versões. Primeira, ao meio da revista atualizada. Diz o seguinte. Portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, vede prudentemente, com cuidado, com atenção, com exímio à atenção, com foco, com entendimento, com entendimento, da forma como andais. E agora o apóstolo Paulo faz uma comparação. E como é bom nós fazermos comparações para podermos entender o estado como vivemos. E o apóstolo Paulo faz uma comparação. E o apóstolo Paulo faz uma comparação. Não andem como os néscios. Não andem como os tolos. Sejam sábios. Andem como os sábios. Igreja de Éfaso. Eu vos exorto. Eu vos acautelo. Eu vos chamo a atenção. Eu vos admoesto para que não sejam tolos da forma como andam. Da forma como se comportam. Sejam, sim, sábios. Sejam sábios. Remindo o tempo. Aproveitando o tempo. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, tendo em conta a circunstância pelo qual vocês estão a passar, estão inseridos, não sejam nécios e sim sábios. Aproveitando o tempo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E versículo 18 não vai ser o texto base. O texto base vai ser 15 ao 17. Mas para complementar, o apóstolo Paulo diz. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nova tradução, linguagem de hoje. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Os dias em que vivemos, Igreja de Éfaso, Igreja de Sotubal, Comunidade Cristão Unânimes, são maus. Então, portanto, por isso, aproveitem bem. Remindo o tempo, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Todas as oportunidades que vocês têm, aproveitem bem. Com sabedoria, com inteligência, com discernimento, aproveitem todas elas. Versículo 17. Não hajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enchem-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Amém? Esta é a nova tradução, linguagem para hoje. Agora, Efésios capítulo 6, versículo 13. Não é o texto básico, tal como disse anteriormente, mas para poder dar rumo à mensagem e ao tema de hoje. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Para que possais resistir ao dia mau. e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Pai, damos-te graças nesta manhã pela tua palavra. Obrigado por ela ser instrumento de edificação, instrução, força para a nossa alma, espírito e corpo. Obrigado, Jesus, por nos revelares a tua vontade hoje e sempre. Abençoa a tua igreja. Abençoa-nos, Deus. Sensibiliza a nossa alma e o nosso espírito para que estejamos atentos aos dias em que vivemos. Que estejamos preparados para o dia mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz o irmão que está ao teu lado, hoje vou preparar-me, revestir-me para o dia mau. Hoje vou preparar a armadura de Deus. Hoje vou vestir a armadura de Deus. Porque os dias são maus e eu preciso de estar preparado. Eu não sou Nécio ou Tolo. Eu sou Sábio. Se você nem tem palavras para proferir, quando o pastor te orienta, meu Pai do Céu, profetize isso sobre a tua vida. Eu não sou Nécio. Eu não sou Tolo. Eu sou Sábio. Amém? Foi só um uma... Não, não é bem um quebra-gel. Foi só aproveitar o andamento do pastor Alex Alves. Hã? Amém? Irmãos, meu Deus, vivemos aqui um tempo na quarta-feira de edificação para a igreja. Partilhou-se aqui durante uma hora, duas horas. Três horas, meu Deus. Três horas. Nossa, três horas, meu Pai do Céu. Três horas. Três horas. Não é três horas, meu Deus. Durante três horas, o pastor Alex Alves deu-nos, injetou-nos, sabedoria, conhecimento bíblico, científico, psicológico às nossas vidas. Revelou-nos, mostrou-nos os sinais do fim dos tempos. E eles estão aí ao olho de todos nós. Todos nós conseguimos discernir o mínimo entendimento bíblico, consegue discernir os sinais que aí estão. Os sinais. e quantas coisas nós ouvimos e nos surpreendemos. Quantos ficaram surpreendidos? Pessoal, homens que vão respirar em cima e debaixo de água, para mim foi meu Pai do Céu. O desenvolvimento tecnológico, meu Deus, o que se falou aqui, a mim surpreendeu muito. Surpreendeu-me, espantou-me, fiquei... E só revelou ao meu coração e ao meu espírito que realmente, talvez, eu esteja muito focado no ontem e no que está a acontecer hoje. e não esteja nada preparado com o que poderá acontecer amanhã. E com certeza todos, alguns de vós, se calhar um ou dois, porque eu sou o pé serrara, se calhar um ou dois, ou três, ou se calhar trinta, cinco, ou cem, ou todos, se espantaram com tudo aquilo. Muitos colocaram se calhar em dúvida, será? Será? O que é certo é que os dias em que vivemos hoje são maus. nós estamos a passar por dias maus. E você coloca os seus olhos na internet, na comunicação social, no jornal, na televisão, na rádio, os seus ouvidos, e os dias são maus. Se calhar você olha para a casa do vizinho e você vê os dias maus. Agressões, filhos contra pais, pais contra filhos, mulheres contra os esposos, esposos contra as mulheres, os dias são maus. A política, uma desgraça, a cultura, uma desgraça. Os dias estão maus, meus irmãos. Estão maus. Estão maus. E se fizermos uma comparação com aquilo que é sagrado, com aquilo que está a acontecer no mundo, são muito maus. E hoje eu gostaria de ministrar sobre porque os dias serão maus. Porque os dias serão maus, a igreja do Senhor tem que estar preparada. tem que estar bem alicerçada, tem que estar fundamentada na Palavra de Deus. Porque os dias são maus, a igreja tem que ser edificada, tem que ser ensinada, tem que ser instruída, não tem que ser massajada. Não tem que ser massajada. Nós não fomos convidados a participar num spa gospel. Nós fomos convidados a entrar numa guerra, numa batalha e desde o dia em que aceitaste o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, que levantaste uma bandeira, a bandeira do Reino de Deus. Então isso quer dizer que quando você levanta uma bandeira do Reino de Deus, você com toda a certeza estará a incomodar as trevas. E se você não estiver preparado para o dia mau, você aparecerá, nós aparecerá, a igreja aparecerá. Temos que estar preparados para o dia mau. glória a Deus pelos dias que Deus nos concede de oásis espiritual. Mas a constante, a lógica, o mandamento, a instrução, estejam preparados para o dia mau. No mundo, serão perseguidos por causa então, é característica do cristão. Então temos que estar preparados. Como devemos andar nesses dias maus? E eu quero que você preste muita atenção, que estejas super, mega, hiper atento àquilo que eu vou pregar, àquilo que eu vou ministrar, àquilo que eu vou ensinar para a tua vida. Muita atenção, porque existe seriedade no tema. Existe importância, relevância para aquilo que vai ser ministrado. A sua vida depende daquilo que você for absorver hoje, através do ensinamento da Palavra de Deus. Amém? Existe um pastor, um teólogo, existia um pastor e um teólogo dado pelo nome Martin Lloyd-Jones, que era um pastor inglês e que durante a sua Segunda Guerra Mundial na igreja de Westminster, Westminster, essa coisa aí, perdoem-me os ingleses, durante a Segunda Guerra Mundial, escutem, a forma como este homem, independente das bombas enviadas sobre aquela nação, sobre aquela cidade, instruía a igreja. Bombas eram lançadas sobre a cidade a mano de Hitler e ele na sua igreja instruía as suas ovelhas. Ele não pregava uma mensagem de prosperidade. Não, você vai ver as bombas aqui, mas você vai conseguir o seu emprego, mas você vai prosperar, você vai, o seu selo vai ser cheio. Não, ele instruía a igreja. As bombas estão a cair, a morte para ao nosso redor, mas tu estarás preparado, não desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. E as bombas caíam, mas ele não parava de instruir a sua igreja para que estivessem preparados para o pior cenário. Era isso que eu fazia. E os dias que passamos são maus e temos que estar preparados. Olha para os dias de hoje, muitas mudanças acontecem na área social, na área política, na área cultural. Nós estamos a passar por todas essas mudanças drásticas, assustadoras, horríveis. E nós pensamos, meu Deus, talvez ainda sinta o conforto do seu lar, mas muitos já não o sentem. Muitos já são perseguidos, muitos já são afrontados. E quando? A pergunta é, quando esses dias chegarão à minha vida? Irmãos, se passa na Ásia, se se passa em África, se passa ao lado da nossa casa, poderá acontecer contigo? Como vais estar? Como um nécio? Ou como um sábio? Vais ser nécio não remindo os tempos? Ou vais ser sábio aproveitando as oportunidades? E ao longo da história nós temos visto na trajetória da história várias mudanças, várias alterações, vários comportamentos, várias mudanças expressivas, relevantes, quer em termos sociais, culturais, políticos, judiciais, corrupção, 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 muitas coisas, mudanças gigantescas que acontecem também hoje na nossa geração. Nós estamos a assistir a olhos nus mudanças gigantescas e quem sabe se não é a maior, a jamais vista, não estão a acontecer nos dias de hoje. Os dias da vinda de Jesus estão próximos e quanto mais próxima está a vinda de Cristo, mais intenso se tornam os nossos dias, mais ruins, terríveis. você não pense, nós não podemos pensar, meus irmãos, vai ser um mar de rosas até o Senhor vir buscar a sua igreja. Não vai ser, vamos ser perseguidos, vamos ser perseguidos. perdoa-me-se a tua mensagem que estava à sua espera para eu poder levantar era você vai conquistar a sua cara metade hoje, assim que sair, não, não é, porque não é a cara metade que vai salvá-lo, não é a cara metade, não é, aquilo que vai salvar é a sua fé em Cristo, é como você está enraizado à sua fé. Jamais vimos algo parecido, que é no campo social, cultural, ou político. E o apóstolo Paulo exorta, admoesta a igreja de Éfaso, igreja, vocês têm que se posicionar, vocês têm que assumir uma posição, não é nem carne, nem peixe, nem água, nem vinho, temos que ter uma posição, meus irmãos, temos que ter uma identidade melhor, temos que revelar a nossa identidade, posicionem-se, se mudou de lá, se agravou, se as coisas politicamente falando se agravaram, economicamente se agravaram, politicamente, judicialmente, judicialmente, culturalmente, então igreja, se lá as coisas mudaram, posicionemos-nos, Éfaso, está aí uma guerra, os perseguidores andam aí, andam a atormentar a igreja, andam a querer matar a igreja, extinguir a igreja, irmãos de Éfaso, irmãos de Éfaso, então posicionem-se, posicionem-se, não sejam néstios, não sejam tolos, mas sejam sábios, perante essas perseguições que vocês estão a assistir, a igreja não pode ficar inerte, não pode ficar paralisada, meus irmãos, diante do dia mau, nós não podemos ficar paralisados, diante das evidências, das provas, dos ciclos que nós estamos a ver, presenciar, viver, nós não podemos ficar inertes, paralisados, não podemos que ir num poço de rotina, onde só domingo vou à igreja, toca a despachar, tenho que ir trabalhar, o que é isso? Três horas de ensino, não, não, amanhã tenho que trabalhar, amanhã tenho a fazer, o que é isso? Falar sobre o fim dos tempos, o que é isso? Estar mais que uma hora na igreja, não podemos, a guerra lá se intensifica, e nós aqui queremos massagem, a guerra lá, a perseguição, se intensifica, os nossos filhos são confrontados, ideologias de género, uma casa de banho unissexo, mudanças de sexo, igrejas inclusivas, e nós, confortados, eu quero uma palavra de vitória, pastor, eu quero ver aqui um charamanaias, palavra, nós como igreja, instituição, ou mesmo como indivíduos, estamos a ser confrontados, e nós não podemos fugir à nossa responsabilidade, como igreja, como comunidade, como indivíduos, temos que agir, temos que afrontar essas ideologias, esses comportamentos, essas mudanças, tantas manifestações, não desvalorizando, não criticando, mas somente comparando, pela causa ambiental, não vou falar, se é lícito, se não é, ok, causa ambiental, três, ou quatro, ou cinco, adolescentes, jovens, param a via mais, usada, em Lisboa, por causa ambientais, colam-se, e a igreja, tem a ousadia, e aí acho que é uma falta de, de caráter e de, de sabedoria mesmo, de tirar tinta, um ministro, por causa de uma causa ambiental, não estou a dizer que é lícito, mas neste caso, usar o meio, foi, a meu ver, não teve lógica, e nós cristãos, o que fazemos nós? E se repara, eu não quero abranger, num, não estou-te a pedir, para que, saias lá para fora, apesar de termos que o sair, mas como individual, na sua igreja, na sua casa, tem agido como um néscio, ou como um tolo, como nos temos comportado, perante a causa, que está acima de todas as causas, o Evangelho de Cristo, a salvação de muitos, Paulo, nesta carta, está a finalizar, a carta aos Efésios, neste texto, ele finaliza, a carta aos Efésios, capítulo 5, capítulo 6, Paulo escreve, na carta aos Efésios, sobre a eleição, sobre a união da igreja, dos crentes com Cristo, e sobre a nova identidade em Cristo, mas há uma necessidade, depois de tudo isso, estar explícito, estar claro, é necessário que o povo seja, consciencializado, exortado, admonstado, já que eles têm uma nova vida, uma nova identidade, receberam uma nova mente, escute, tudo no isto, nos é pedido, porque nós já não somos mais o mesmo, talvez se você fosse mais o mesmo, eu não te pediria, a Bíblia, eu não te pediria, exigiria, certas e determinadas atitudes, mas tendo em conta, que você é nova criatura em Cristo Jesus, que você é mais que vencedor, que você tudo pode, naquele que lhe fortalece, não é? Já que nós somos um em Cristo Jesus, somos co-herdeiros com Cristo, que futuramente herdaremos o reino, juntamente com Cristo, já que temos todas estas benesses, então, enquanto estiverem na terra, posicionem-se, tenham uma atitude, sejam crentes a sério, não brinquem de igreja, e porque é que Paulo exorta, a igreja? Porque não ficou pelo consolo, pelo ensino da nova identidade, porque não ficou pela nova mente, em Cristo Jesus, porque não? Porque é necessário posição, é necessário atitude, é necessário, porque os dias são maus. E repara, estamos a falar de uma igreja do primeiro século, uma igreja, de certa forma, se compara com os dias de hoje, hoje se comparam com os dias de ontem, mas de uma forma exponencialmente brotesca. Esta igreja era perseguida, esta igreja era perseguida por um sanguinário, e um tirânico imperador, e mais do que isso, era um imperador, que tinha convicções ideológicas, ao extremo, mas a igreja estava lá, a igreja estava lá, eles não voltaram as costas, eles permaneceram firmes e fiéis, independentemente do sanguinário e do tirânio, no qual eles eram perseguidos, eles estavam lá, independentemente das ideologias, independentemente dos extremismos, independentemente da hostilidade, da perseguição, eles estavam lá, eles mantiveram-se firmes e inabaláveis. Amém? Glória a Deus por estes irmãos. Glória a Deus por estes irmãos. Glória a Deus. E Paulo exorta, vocês têm que se posicionar, porque os dias são maus. Então vejamos, primeiro que tudo, o dia mau. Paulo, qual a razão de Paulo chamar a atenção aos efésios? Por causa da realidade pelos quais eles estavam a viver. Consciencializar. Meus irmãos, muitas vezes nós não temos a consciência da realidade como cristãos que estamos a viver. Nós não temos a noção da realidade em que nos inserimos quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Paulo tem a necessidade de... Pessoal, consciencializem-se de quem vocês são em meio ao lugar em que vocês estão. Consciencializem-se de quem vocês são em meio ao lugar que vocês estão. Vocês são cristãos. Vocês são nova criatura. Então é necessário repreender e chamar a atenção. Porque os dias são maus. A igreja está inserida numa batalha, numa luta, numa guerra. Nós fomos chamados para a luta, para a guerra. Fomos chamados para estar em constante treino, oração, jejum, imposição de mãos, intercessão, louvores, salmos, hinos. Um culto ao domingo, à quarta é muito pouco, tendo em conta a intensidade pela qual nós estamos a passar nesta terra. Guerras explodem ao nosso redor. É necessário o que é cair uma bomba sobre a nossa casa? É necessário morrer um familiar, ter alguém enfermo para lançarmos uma campanha de oração, para estarmos numa igreja? Então estou a alertar-te antes que isso aconteça para que nós, como comunidade, tenhamos essa posição. Posicionem-se no mundo em que vivemos hoje, instituições civis, militares, sociais, políticas, judiciais, convergem contra a igreja. Convergem todas as decisões tomadas, se você for fazer uma análise, tudo contra os princípios e doutrinas bíblicas. Tudo! E nós temos que estar cientes disso. E o apóstolo Paulo dá o nome a tudo isso. O dia mau. Dia mau. E não é só uma guerra natural. Todos nós sabemos, ou grande parte, sabe, não sei se está ciente, consciente, mas sabe que existe uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e putestados, hostes espirituais deste século. Nós estamos numa guerra natural neste mundo, numa guerra espiritual, principados e putestados. E tudo isso coopera com toda a força para esmagar, para aniquilar a cultura ocidental. É o que nós vimos nos dias de hoje. A cultura judaica é o cristã. Está a ser atormentada. Tentativas de aniquilição contra a igreja cristã, judaico-cristã. E nós passamos por tudo isso. Passamos por tudo isso. O dia mau. E é necessário que eu te alerte. É necessário que eu exorde, que eu admoeste a igreja, a comunidade, para que a mesma consciencialize e sinta um baque no seu espírito e possa dizer a si mesmo, eu hoje vou posicionar-me. Eu hoje vou tomar uma atitude. O profeta Amós exorta da seguinte forma, Ai daqueles que andam à vontade em Sião. Ai daqueles que andam à vontade completamente soltos por aí. Ai daqueles que não assimilam nada do que é pregado e ensinado. Ai daqueles que não valorizam a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Ai daqueles que vêm ocultos com um saco roto onde a palavra cai diretamente no chão. Ai daqueles, assim diz o profeta, existem pessoas, famílias que andam assim com um saco roto, vasos rotos, partidos que andam à deriva. 2019, ano de muitos desafios para toda a igreja, toda a humanidade. Uma pandemia se instala no universo, no planeta, todas as cidades, todos os países sentiram de alguma forma a drástica e avassaladora passagem do Covid-19 e durante algum tempo permaneceu entre nós e nos dias de hoje talvez ainda sintamos as consequências dessa passagem. Talvez inconscientemente você ainda se comporte derivado de certa forma, derivado às consequências pelas quais você passou enclausurado em casa, financeiramente derrubado, desafios que nunca antes passou a igreja, obrigada a crescerem nas mais diversas áreas tecnológicas, espirituais, humanísticas. Sua fé foi abalada, meu Deus, e agora o que vamos fazer não podemos reunir? Três anos essa avassaladora pandemia e ela deixou sequelas e isso afeta pessoas, crianças, adolescentes ainda nos dias de hoje e todos esses desdobramentos da história o apóstolo Paulo dá de nome o dia mau. Guerra na Ucrânia, dia mau. Guerra em Israel e Palestina, dia mau. Doenças, cancos, dia mau. Divórcios, violações, agressões, homicídios, roubos, dias maus e quem sabe se existe alguém que já passou por isso, o dia realmente mau. Só um exemplo. Fiz uma curta pesquisa na internet para entender alguns pontos. Como você olha para isto? Eu quero pedir-te que analises factos. não pensamentos e ideias lançadas, mas factos. Em vários países no mundo está a decorrer, ou já foi legislado, a possibilidade de se fazer o aborto até às 12 semanas. 12 semanas. se estiverem errados, se for menos, podem me corrigir. 12 semanas, a mulher já pode abortar. A legalização das drogas. Vários países que você conhece, cada vez mais a legalização das drogas estão por aí. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. já está por aí. Já está por aí. Está para ser aprovado também casas de banho unissex. Uma casa de banho para meninos e meninas. Linguagem neutra. Linguagem neutra. Género neutro. Eu nem sei como é. Uma desgraça. Uma desgraça. Pessoas que dizem que se vêem como gatos, como cães. Ainda há pouco tempo na televisão deu um protesto ou algo assim de pessoas que se viam como gatos ou como cães. Cães. Cães, gatos, cavalos. Uma coisa grotesca. Irmãos, a sociedade, o caminho da sociedade é o caminho da depravação. A sociedade caminha para a depravação e quem vai ser o travão para tudo isso? Em quem Deus confia para estagnar ou aniquilar esse mal? Na igreja. É nós. Nós temos de ser travão, temos de ser força, temos de caminhar contra as portas do inferno, sabendo que as mesmas não prevalecerão. a sociedade caminha para um naufrágio irreversível na depravação. Naufrágio irreversível na depravação. Escuta, mais uma pesquisa. Tráfico infantil. 55 milhões de crianças são diariamente vítimas de algum tipo de violência. Em todo o mundo. Desaparecem 1,2 milhões de crianças por ano, segundo a ONU. Desaparecem. São raptadas. Sabe-se lá para o quê? Sabe-se lá para o quê? Em Portugal, entre 2016 e 2019, 3 mil crianças foram vítimas de abuso sexual. Crianças abusadas sexualmente aqui em Portugal. Mas calma. Entre 2017 e 2020, no Brasil, registra-se uma média de 36 mil violações ano de crianças. Todo ano. Faz as contas. 36 mil a dividir por 12 você vai ter um número de crianças mês violadas. Divida esse número por 30 dias. Você saberá quantas crianças são violadas por dia. Divida esse número por horas. Você saberá quantas crianças são violadas a cada hora. Divida por 60 minutos. E você saberá quantas crianças são violadas ao minuto. Neste momento existem crianças a serem violadas. E esse é o dia mau em que nós estamos inseridos. posiciona-te. Posicionemo-nos contra todos estes factos reais. Meu Deus, eu estava pior mal quando entrei e agora ainda estou pior. Por isso é que eu te estou a exortar. A demonstrar. Não sejas tolo. Não sejas nexo. Ser como os sábios. Tenha atenção ao caminho pelos quais tu andas. Tenha atenção às pessoas que escolhes andar. Tenha atenção aos locais onde queres estar. são os neros desta época. Existem neros nesta época que violam, roubam, estrupam. As pessoas matam, assassinam. São os calígulas desta época. Os imperadores, os tiranos. E onde estão os super-homens? só nos filmes? As super-mulheres sábias, os homens, os profetas. Mundo cheio de pessoas perversas, doentes que existem nesta época. Escuta. A certo e determinado ponto nós compactuamos com que isto exista. quando nós não oramos, quando nós não jujuamos, quando nós não auxiliamos, quando nós não cultuamos, quando nós não revelamos, quando nós não exortamos, quando nós não aconselhamos, quando nós não vivemos o cristianismo com seriedade. Vivemos um cristianismo de rotina, vivemos um cristianismo de massagem do ego, assim bem agora. nós compactuamos. E muitas igrejas você sabe que diretamente compactua. Porque são igrejas inclusivas. Vem como estás e pronto. Sim. Podes vir. Tudo bem. Mas não aceitamos a tua condição. Aceitamos a pessoa que traz a condição. Mas a condição tem que ser iniquilada. Está a me entender? Está a me entender? Entre ladrão recebemos a pessoa que traz esse vício, essa problemática em si. Mas tem que ser aniquilado o ladrão. Tem que nascer a nova criatura. Você é homossexual? Venha. Nós queremos abraçar, mas a homossexualidade tem que ser aniquilada. Morta. Você é um viciado em pornografia? Venha. Vem. Você que transporta esse vício. Mas o vício tem que ser morto. Nós aceitamos a pessoa, mas o que a pessoa traz tem que ser aniquilado para que nasça uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora vai ser por boa, paixão. Agora tem que ter um momento de louvor e de oração, de chamar à frente porque eu estou completamente devastado com tudo isso. Não. Irmãos, exultai-vos uns aos outros para que não caiam. Para que quando vier o dia mal estar preparados chega de mimimi, 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 coisinha tola. Somos uma comunidade de 300, 400 pessoas por aí. Irmãos, e há uma grande cidade e presta atenção naquilo que eu vou falar. Podemos até ser uma comunidade de 300, 400, 500, 5 mil, mas falta sermos uma igreja homogénea. E o que é que é ser uma igreja homogénea? É uma igreja sólida, coesa, compacta, unida, que fala toda a mesma língua, que anda tudo no mesmo caminho. Uma igreja integrada, inserida, viva, irmãos. Isso não é competência somente do pastor o ser. É a igreja que tem que o ser. O pastor estimula a ovelha. A ovelha estimula o seu pastor e as ovelhas estimulam-se umas às outras. Somos uma comunidade e temos que estar coesos na mesma linha. Sabem porquê? É fácil colocar a culpa no outro quando os defeitos estão em nós. Quem não tem defeito aqui, levanta o seu braço. todos nós somos falhos e pecadores, então todos precisamos uns dos outros. Independentemente da postura, posição, caráter, cor, língua. Se vierse de Marta, você precisa de alguém. Você precisa tomar uma posição. porque se nós continuarmos assim, sem sermos coesos, sólidos, fortes, o dia mal virá e a igreja não prevalecerá. Não prevalecerá. Nem unânimes, nem a X, nem a Y, nem a Z, não prevalecerá. Igreja que não permanece coesa, inserida, doutrinada, não prevalecerá. A sua casa, a sua igreja, você congrega diariamente 24 horas por dia com os seus membros, filhos e esposa, se não estiver inserida, coesa, unida, forte, discipulada, doutrinada na palavra de Deus, não prevalecerá. Mas como? Sim. O apóstolo Paulo plantou igrejas. Verdade ou não? Éfas, Salónica, Colossos, Bereia, João, igrejas, sete igrejas, Jmirna, Teatira, Filadélfia, Lodiceia, Sardes, Pérgamo. Faça uma viagem turística ou espiritual até à Turquia e veja quantas estão de pé. Veja os vestígios que lá estão. Ruínas! Ah, pastor, mas foi o tempo. Não, foi a falta de coesão. Foi a falta de permanência, foi a falta de unidade, foi a falta de unanimidade que fez com que as igrejas ficassem assim. Faça uma viagem e veja se encontra lá vestígios. se nós quisermos prevalecer diante do que já estamos a viver e se nós quisermos prevalecer diante do que vem pela frente, nós precisamos de posicionar-nos. Diz assim comigo, eu preciso posicionar-me. Começa pelo pouco. Começa pelo pouco. Posiciona-te. Não tocanta a função que tu tens na igreja. Não seja a pessoa que não é carne nem é peixe. Não defende uma causa. Não destaca a sua liderança. Começa pelo pouco. Pouco. Começa a comer pouquinho. Toma a tua posição. Eu sou da comunidade que estão anânimes. Estou ao lado dos meus pastores. Ao lado da liderança. Eu estou inserido no ministério. Estou com os meus líderes. Então vou tomar uma posição. Eu casei-me com a minha esposa, com o meu esposo. Então vou estar com ela até a morte. Eu sou pai dos meus filhos. Então vou estar com eles até a morte. Eu visto esta camisola nesta empresa. Então até a morte eu vou defendê-la. Começa pelo pouco. Mas comece a crescer diariamente. Posicione-se. Seja cristão. Leve com seriedade isto que nós fazemos. Leve com seriedade. Chega a horas. Chega a horas. Oh culto, meus irmãos. É culto após culto a chegar às tantas dez minutos depois, quinze minutos depois vira a cabeça. Onde é que está aí que não vai haver cultos ou não? O povo não vem. Leve com seriedade o cristianismo. Venha à quarta-feira. Cultos cheios à quarta-feira todas as semanas. Não espere pessoas X, Y, Z. A pessoa que você espera é o Cristo Redentor que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele está cá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sabem quem é que falta? É você. Porque está à espera de uma vedeta. Está à espera de alguém reconhecido. Não, não seja lícito. Trazem muito conhecimento à igreja. Amém? Mas será que nos outros dias o Espírito Santo não está? Deus não está? Não sei. O dia é mau e cada dia vai ser pior. Você escolhe como quer estar. Ser nexo ou ser tolo? Precisamos de nos imunizar. Precisamos de uma verdadeira aliança, meus irmãos. Precisamos ter verdadeiras alianças. Alianças duradouras. Quem é casado ou quem há 20 anos levanta o braço? Ah, eu não sou ainda. Levanta o braço. Quem é casar há 20 anos? A tua aliança é indestrutível. Levanta e continua com o braço para a malta ver. 20 anos é indestrutível. É indestrutível. É até à morte. Sim ou não? Diga à sua esposa é até à morte. Muitos com pouca vontade. Não têm muita certeza disso. É até à morte. Há mais de 30 anos quem é casado aqui? Glória a Jesus. É até à morte. Sim ou não? Sim ou não? Mais de 40. Tem alguém? 40 anos. É até à morte, sim ou não? Até à morte. Glória a Jesus. E com a sua igreja. Com o corpo de Cristo. Com a sua comunidade. Onde você se alimenta. Onde você é abençoado. Onde você é próspero. Onde você é cuidado. Onde você é disciplado. Onde é exortado. É chamado a atenção. Leva açoitos quando é preciso. Queja dada. Mas é motivado e é amado. Sim ou não? Será que é? Escuta. Se você der lugar às dúvidas. Quer no seu casamento. No seu trabalho. Na sua igreja. Aos seus projetos e sonhos. Se você der lugar às dúvidas com toda a certeza. As certezas não terão lugar. Tem muita dúvida. O coração, a mente está cheio de dúvidas. Como é que vai existir alguma certeza? Alguma fé? Não vai. Está cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. Então precisamos harmonizar-nos como comunidade. Harmonizar as nossas doutrinas. Precisamos de verdadeiras alianças porque os dias são maus. Amém? Para terminar vamos ver somente aqui dois ou três pontos. Amém? Está quase. quarenta minutos tenho cinco a dez minutos para terminar. Primeiro ponto. Paulo diz posiciona-te perante esta realidade. Efésios 5, 15 diz o seguinte. Portanto, vede prudentemente como andais. Em outra versão diz tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivem. Prestem atenção. Tenham cuidado aos pequenos gestos. Vivem. não é só os grandes efeitos. As grandes obras. A vivência também está inserida em pequenos gestos. Pequenas atitudes. Pequenas palavras. Escuta, isto tem que mexer connosco. Isto tem que estremecer a nossa alma. Tem que causar alguma reação em nós. Tenham cuidado à vossa maneira de viver. E o apóstolo Paulo está aqui a dizer vivam com prudência. Tenham atenção à forma como se conduzem. E o apóstolo Paulo quer dar a ideia do quê? É que estamos perante uma ponte talvez com 5 centímetros. Onde você só consegue colocar meio pé. Ok? E debaixo de nós está um precipício enorme. A ideia que o apóstolo Paulo quer dar à igreja aqui é o seguinte. Tenham cuidado como andam nessa ponte. Tenham atenção à nossa forma de agir, viver em meio à travessia dessa ponte. Porque quando vocês não têm atenção à forma como vivem se ventos sopram e se vocês caem dessa ponte vocês são derrotados. Ao mínimo deslize você cai do penhasco. À mínima tentação passo em falso caminhas por uma queda trará trará resultado a tua morte. Qualquer resvalo em meio ao dia mau meus irmãos em meio ao dia mau qualquer curva feita em excesso de velocidade causará um ascendente na nossa casa na nossa fé nos nossos sonhos na nossa vida no nosso propósito chamado por isso sejam prudentes andem com cautela os dias são perigosos o caminho é estreito e as ameaças e as armadilhas são constantes então em meio a essa travessia tenham cuidado onde colocam os pés como colocam os pés com quem colocam os pés o que falam o que ouvem o que veem tenham cuidado posicionem-se de forma correta a ideia também é talvez a nossa vida seja um jogo de xadrez visualize o tabuleiro é que Satanás está com as pedras negras e a sua vida são as pedras brancas peças brancas em que cada passo cada gesto cada jogada é uma jogada de risco você não sabe quando é vai ser o checkmate então pense reflita posicione-se corretamente de forma a que saia vencedor não é uma colónia de férias não é um retiro não é um spa não é é uma guerra é uma batalha então posiciona-te e reage meu irmão juntamente com essa esposa que está ao teu lado levanta-te muda a tua rota assuma a identidade de um guerreiro vamos em frente meus irmãos obrigado Denise por esse amém glória a Deus esposa amo-te muito amém repara agora Paulo vai mostrar a vida que devemos viver o caminho pelo qual devemos andar Efésios 5.15 portanto vê-te prudentemente como andais não como nécios o que é que é um nécio já falámos muito aqui nesta personagem que não é ninguém daqui glória a Deus não amém então pronto vou falar para vocês o que é que vocês são ninguém aqui é nécio amém mas quem são os nécios como se comportam os nécios só para exemplificar o nécio é o cara o bacano o sócio falei em várias línguas aqui o cara os brasileiros perceberam o sócio os portugueses também está a haver uma invasão desta terrestre falando assim para você rir um bocadinho e despertar terroristas e o nécio é o que vê tudo aquilo oh o que é isso hey dude what's up nécio está a ver aquilo tudo hey terroristas bombas caem explodem mortos e o nécio faz o que pega na prancha de surf veste o seu fato surf e vai para a costa da caparica surfar este é o nécio este é o nécio vai vê onde para lá vê onde para cá nada este é o nécio famílias estão a ser mortas o país está a ser invadido a cidade está a ser saqueada e o nécio está de boa é isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfaso os nécios estão aí a perseguir a igreja a matar a igreja a família da igreja então não sejas nécio o nécio comporta-se de forma contrária à sua realidade o nécio é um homem sem noção uma mulher sem noção é uma mulher que não tem discernimento o homem sem discernimento do que está a acontecer à nossa volta é um homem que fala uma mulher que fala sem entender da realidade pela qual está a viver o nécio é alguém tolo insensível aos sinais cego aos sinais insensível aos números às palestras aos ensinos insensível às estatísticas insensível às evidências isso é o nécio é o tolo em que o pastor prega 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 e nada aprende esse é o nécio é o tolo sabem depois é muita tristeza muita dor muita lágrima não deu certo não prospero o nécio tenta arranjar em ferramentas humanas para conquistar aquilo que a traça e a ferrugem que rompem estou desesperado tenho que migrar tenho que ganhar dinheiro tenho meu Deus não confia no Senhor o nécio age somente no campo natural e mesmo agindo no campo natural não tem nenhuma noção do que está a acontecer aqui de tão nécio que é o nécio diz isso são somente historinhas histórias apocalípticas para que a igreja esteja mais quietinha o nécio pensa assim mas eu vou pregar sobre isto para que a igreja esteja mais mansa mais medrosa não não é isso não sejas insensível não sejamos insensíveis e repara mas isso são lá fora que não há nada o apóstolo Paulo estava a dizer Éfaso não sejam honestos estava a dirigir isso à igreja o apóstolo Paulo estava a dirigir isso à igreja não sejam honestos não se comportem dessa maneira não sejam honestos não sejam honestos nunca antes foi necessário nos aproximarmos de Deus como os dias de hoje mas honesto não basta o domingo e pastor já está 24 segundos termina lá isso quantos aqui estão a pensar já no que vão comer ao almoço não deixei nada em casa para fazer tem que comprar um frango vai doce é verdade é verdade o nécio dá esquece totalmente o preparo o alimento o nécio não tem noção do alimento que é preparado ao domingo no culto o nécio não tem noção da presença de Deus da valorização da presença de Deus o nécio não valoriza não tem entendimento é uma seca não para de pregar não para de falar é uma seca tem que ter mais luz tem que ter é o nécio o nécio o nécio quando se deve aproximar de Deus afasta-se o nécio quando tem que estar com mais comunhão não está escuta quantas pessoas nós recebemos de outras igrejas aqui na nossa comunidade recebemos já algumas e a cara delas é bota-me a servir eu quero é servir amém sim ou não você que chegou amém quer servir quer servir mas a luta está a intensificar e o que eu vejo agora é onde é que estão os servos para onde é que eles foram este é o dia são os tempos o tempo mau é o tempo em que você tem que estar na casa de Deus eu tenho que servir mais a Deus estou desempregado estou aflito financeiramente tenho que servir mais a Deus tenho que honrar mais a Deus tenho que estar mais em comunhão com Deus tenho que jojoar mais tenho que servir mais tenho que limpar mais casas de banho tenho que ofertar mais tenho que dizimar mais mas não o nécio tem que emigrar tenho que deixar a família tenho que sacrificar tenho que perder antes a fio tenho que investir mal verdade? o nécio faz assim o nécio faz isso nunca tínhamos que estar tão próximos de Deus como agora agora o apóstolo Paulo vai mostrar a vida vai mostrar a vida que devemos viver primeiro mostrou a vida que não devemos viver não como nécios e agora ele vai mostrar a vida que devemos viver como sábios como é que o sábio se comporta? joga na antecipação o sábio olha para os tempos estuda elabora este sábado viu um filme que é Creed Creed 3 pugilista quantos sabem? no início do filme admirava-me a forma como o pugilista nunca tinha visto um pugilista ou o pugilismo desta forma dele estudar nunca foi um desporto que nunca tomei atenção mas aquele filme mostrou-me que ele estudava a forma como ele se movia e no combate que ele estava a ter logo ao início do filme parecia que passava em slow motion e ele olhava ele levava a porrada mas estava a estudar mas a costela estava livre ali o dia era mau o combate estava a ser mau aparentemente estava a ser mau mas ele estava a estudar a costela e acabou com o assalto voltava outra vez vai a porrada mas mais em slow motion e via a costela lá livre ele já sabia estudar o dia estava mau mas ele estava a estudar estava a ser prudente estava a avaliar o adversário para que num momento certo derrubou o adversário o adversário foi o adversário do final do filme também tinha uma forma bastante invulgar de lutar pelo menos para mim que não estou habituado então ele atacava pontos fracos do seu adversário estudava atingia o ombro com um bocadinho de malvadez tuvelada estudo com interesse levava realmente uma repreensão do árbitro mas causava dano o que é que eu quero dizer com isto? estudava estava atento agia com prudência era estratégia em meio ao dia mau esse é o sábio estuda está atento não comas tudo coloca o ato em frente mas com o discernimento de Deus as como sábio sábio no grego quer dizer sofos sofos de onde vem a palavra fonia filo onde vem a palavra sofia palavra filosofia sabedoria sábio no grego sofos que vem da palavra sofia filosofia sabedoria irmãos que nós procuremos ser sábios que nós andemos com prudência que nós olhemos para os sinais que não sejamos uma igreja imprudente inerte paralisada mas que causemos fricção no mal possamos avançar sobre o mal que sejamos uma igreja que avança não fica estática uma igreja que prevalece independentemente das circunstâncias e quando fala igreja não fala este espaço basta que a igreja na sua casa no seu casamento no seu trabalho no seu ministério não se deixe amoldar este mundo amém vamos ficar de pé seja sábio e a ideia aqui é esperto hábil o sábio posiciona-se o sábio consegue estar o sábio levanta a sua cabeça ergue o seu peito fixa os seus olhos no problema e avança em fé seja sábio o sábio age conforme consoante a ocasião lhe exige sábio age de acordo com o que a ocasião lhe exige quais são as exigências que estão sobre a tua vida hoje que exigências o dia mau tem trazido à tua vida hoje então quais são os desafios Antónia que o dia mau tem trazido à tua vida quais são então haja haja de acordo com a doutrina bíblica de acordo com a palavra de Deus haja quais são as exigências malta adolescente não tem muitas exigências no dia mau nem sabem o que é dia mau é muita tranquilidade e tal mas vem talvez na adolescência são onde são mais desafiados no tu canto à sua fé cristã quais são os desafios nos dias de hoje amém fecha os teus olhos curva a tua cabeça portanto vê-de prudentemente como andais não como nexos e sim como sábios remindo o tempo aproveitando todo o tempo tendo consciência das oportunidades que Deus nos dá que oportunidade fantástica de estarmos aqui hoje pai em nome de Jesus nós nos colocamos diante de ti Jesus não como nexos ou mesmo se assim fomos somos estamos dá-nos sabedoria divina Senhor para que nos saibamos conduzir para que nos saibamos levar a nossa vida para que saibamos tomar as melhores decisões ajuda-nos a entender com quem devemos andar falar ajuda-nos a entender Senhor a forma como devemos estabelecer pactos alianças ajuda-nos Senhor a entender a forma como devemos levar a nossa vida cristã derrama a tua graça e misericórdia sobre este lugar Senhor sobre os meus irmãos em nome de Jesus os dias do fim estão próximos e eles são maus então fortalece-nos reveste-nos da armadura de Cristo e ajuda-nos Senhor a andar de acordo com a tua vontade ajuda-nos Senhor a edificar-nos uns aos outros a instruir-nos uns aos outros a levantar-nos uns aos outros a disciplar-nos uns aos outros em nome de Jesus ajuda-nos a suportar estes dias Senhor ajuda-nos a prevalecer até ao fim ajuda-nos Senhor para que possamos Deus ser recebidos no alto e sublime trono pela tua presença ajuda-nos a permanecermos santos santos separados deste mundo vivos para ti Jesus ajuda-nos Deus para a honra e glória do teu santo nome amém 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 amém